O papo vai ser delicioso, mas antes, eu preciso dar os parabéns ao vivo, para a futura mamãe, doutora Erika Mantelli. Parabéns, seja bem-vinda. Gravidíssima. Gravidíssima. Falamos na semana. Ai, que coisa boa, por amor. Lógico. Eu adoro muita energia um pouco, que coisa boa. Com certeza. Quantas semanas? Seis semanas. Seis semanas, ou seja, é o comecinho. Um mês e meio. Ai, que graça. Fica à vontade. Obrigada. Não tenho barriguinha ainda, a gente sabe que devora, mas doutora Erika é super magra, abdômen sarado, e essa barriga vai se... Você vai ver. Com dois, três meses, ela vai pular, você vai ver. Não vejo a hora. Primeira vez que eu estou torcendo para ter uma barriguinha. Mas essa barriga é aquela que a gente... Com orgulho, né? Com muita saudade, pode ter certeza. Eu tenho muita saudade da minha barriga da gravidez. Agora, primeiro, parabéns. Obrigada, Carol. Eu e toda a equipe ficamos muito felizes, eu tenho certeza que o público também que te conhece acompanha o seu trabalho, e além de tudo, é o que ela brincou e falou, tanto os bebês que você colocou ao mundo, agora você vai ter o prazer de ter o seu bebê, e o papai, querido doutor Domingos, que vai colocar ao mundo. Que coisa mais linda. Beijo, doutor Domingos. A gente está assim, em êxtase, é uma coisa... Eu já escolhi obstetrícia e ginecologia porque adoro acompanhar a saúde da mulher, todos os partos me emocionam, choro junto, eu sou a manteiga derretida. Agora, com o nosso, então, eu estou nas nuvens. Vai ser sensacional. Aliás, as meninas já me contaram, a gente marcou uma pauta, muito legal, mas a gente está esperando a barriguinha da doutora Erika aparecer um pouquinho mais. Até, né, para que tenha aí todo o encanto, porque é legal isso também. Que a gente vai falar do lado profissional e do lado mãe, do lado grávida, os cuidados nessa gravidez. Então, aguardem que vai ser uma pauta muito bacana, tenho certeza que todo mundo de casa vai gostar. Com certeza. Mas hoje, a gente também tem um assunto importante porque são muitas dúvidas em relação à menopausa. Então, eu queria que você começasse explicando um pouquinho, já já a gente vai falar da reposição hormonal, mas temos que começar com a menopausa. O que muda, o que acontece, qual é o período considerado normal para essa mulher entrar na menopausa? Ótimo. Bom, a menopausa é a parada da menstruação. E existe também uma definição de climatério, que é esse período de transição. Então, a mulher passa do período reprodutivo até a parada da menstruação, vai passando por vários sintomas e alterações no organismo, que é esse período de climatério que a gente chama. E nesse período, ela começa a apresentar alguns sintomas. Mudança no organismo, tanto na pele, cabelo, alterações de humor, insônia, irritabilidade. São várias coisas que vão se modificando no organismo dela, mostrando que os ovários já começaram a parar de funcionar. Certo. Quando eles param de funcionar, ou seja, não tem mais os óvulos ali, né? Porque, para esse fim de menstruação e tal, é porque se esgotam, né? Não existe mais óvulo. Essa produção hormonal também muda completamente por não ter mais essa ovulação. Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema, porque a gente para de produzir e vai caindo o nível de estrógeno, que é o principal hormônio da mulher. Então, é essa queda do estrógeno que ela começa devagar. Então, por isso que a mulher não tem uma parada de uma vez na menstruação e, de repente, começam os sintomas. É lento, é progressivo, isso pode durar vários anos. Em geral, na mulher brasileira, é dos 45 aos 55 anos. Tá. Que isso começa. E a gente se preocupa com a menopausa precoce quando for antes dos 40. Ah, aí é considerada uma menopausa precoce. Isso pode ter algum problema para as mulheres que têm uma menopausa precoce? Sim, com certeza. Porque o estrógeno é um dos hormônios principais da mulher. Ele, além de tudo, ele protege a mulher contra muitas doenças. E, entre elas, doenças cardiovasculares. Que são as principais. E também o cálcio nos ossos. Então, mulheres na menopausa têm mais tendência a ter osteoporose, fraturas. Entendi. Então, mulheres que entram na menopausa muito precocemente podem sofrer disso antes. Então, por isso que tem que ficar sempre atenta a isso, acompanhar com o ginecologista, porque se tiver qualquer alteração, já entrar com o tratamento. E nesse período do climatério, a mulher pode, de repente, passar alguns meses sem menstruar e depois de, vai, 3, 4 meses, menstrua novamente, porque ainda tem o óvulo, alguma coisa assim? Pode. Essa é um turbilhão de alterações hormonais que ocorrem. E a menopausa é definida como um ano sem menstruar. Então, se a mulher ficou 10 meses sem menstruar, mas apresentou um novo sangramento, ela não entrou na menopausa. Entendi. Então, ela está nesse período de perimenopausa, que é ao redor da menopausa. Mas, e pode acontecer isso, de ficar 3 meses menstruada direto, fluxo muito intenso, com coágulos, que aí a mulher fica até com anemia, precisa procurar ajuda médica por conta disso. Aí, de repente, fica 6 meses sem vir, depois volta tudo de novo. Então, é realmente um período chato, que dá alterações mesmo, tanto física e principalmente psicológica. Muitas mulheres entram em depressão, acabam tendo problema no casamento, no trabalho, porque não sabem lidar com essas alterações. Então, a importância de acompanhar direitinho e prevenir, para que ela não chegue nesse nível horrível de sintomas. Então, tem como prevenir. Claro. Paola Couto, querida, que sempre manda aí vários recadinhos. Um beijo para você. Vamos colocar na tela, então. Ai, alguém canta para mim, porque está longe. Aí, chegou, chegou. Chegou a Luciana Lucas, aqui. Por que na menopausa as pessoas ficam com muito calor? Boa pergunta, arrasou. E aí? Todo mundo reclama, é do calor mesmo, né? E aí, doutora Erika? Essas ondas de calor, chamadas de fogachos, ocorrem pela queda do estrógeno, porque dá alteração vascular, ocorre vasoconstrição e vasodilatação. Aí, por isso que a mulher tem essas ondas de calor. Entendi. Aparece um turbilhão, vem aquele calorão de madrugada, de repente sai tudo, você fica suando, aí passa e dá frio. Isso é um bastante comum. Agora, já que a gente vai falar de prevenção, a prevenção é através dessa reposição hormonal ou existem outras maneiras de prevenir esses sintomas mesmo dessa menopausa, né? Ótimo. A prevenção, na verdade, é a mudança do estilo de vida. Tá. A terapia hormonal já seria um tratamento em situações mais específicas. Então, a prevenção é para qualquer mulher, mesmo as mulheres jovens. Então, o que que é? Atividade física regular, então, no mínimo, três horas por semana. Certo. Então, não adianta fazer uma caminhadinha de meia hora só no final de semana. Tá. São três horas de atividade contínua durante a semana. Três horas por semana, tá? O suficiente. Aham. A alimentação balanceada, então, alimentos com ômega 3, que a gente acabou de falar, que é super importante, ajuda muito. Linhaça, peixe, atum, salmão, vegetais escuros, são brócolis, espinafre. Tá. Tomar um copo de vinho, vinho tinto por dia, um cálice pequeno. É bacana. É bacana. Para aquelas que não gostam de vinho, suco de uva, também suco de uva integral. Um copo por dia, 200 ml, suficiente. Então, são várias coisas que você pode fazer na sua vida que já pode aliviar e prevenir esses sintomas da TPM. Para quando da menopausa. Para quando da menopausa. Para quando da menopausa. É, a gente viveu mais ainda da TPM. Mas olha, quando chegar, é claro que muitas mulheres podem até, de repente, estão prestando atenção, falam, ai Carol, mas eu já estou fazendo tudo isso e o efeito ainda não é tão bacana. É claro que a gente sabe que algumas mulheres têm ainda mais problemas do que outras. Isso aí é através do organismo, né? Cada um funciona de um jeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, vamos falar da lista que você fez, que eu achei importantíssima para vocês entenderem essa classificação e para a gente entender quando é indicada essa reposição hormonal. O primeiro item que a doutora Erika colocou como muito importante, medicamentos fitoterápicos. Por que você colocou como item número um aí dessa lista? Então, porque é importante, primeiro, quando a mulher chega para a gente no consultório com esses sintomas, a primeira linha de tratamento é o fitoterápico, porque a gente sabe que é um remédio natural, é um extrato de planta mais concentrado, então tem efeito, tem muita mulher que tem preconceito, ah, não, eu não vou tomar, isso aí não funciona. funciona bastante, só que aí a gente faz um teste com a mulher, então a gente passa esse remédio fitoterápico, se houver melhora dos sintomas, ótimo, você não precisa prescrever mais nada para ela, não precisa chegar na terapia hormonal. Só que para algumas mulheres, principalmente com esses sintomas de diminuição da libido, ressecamento da vagina, alteração da pele, essas ondas de calor, quando são muito intensas, o fitoterápico não resolve. Entendi. Então, para essas, aí seria indicada a reposição hormonal. Agora, vamos entrar, então, na reposição hormonal. Nesse caso, hoje a gente sabe que existem várias formas dessa reposição hormonal. Esses hormônios, falando da menopausa, são naturais, são hormônios sintéticos, como que é feita essa reposição? São hormônios sintéticos, que vão mimetizar o hormônio natural da mulher. Ah, entendi. E aí pode ser feita de duas formas, só com estrógeno, para mulheres que não têm útero, e estrógeno e progesterona conjugada para mulheres que têm útero. Ah, entendi. Porque tem as mulheres que entram na... que tem que tirar o útero por algum motivo. Sim, por alguma cirurgia, fez uma cirurgia de mioma, alguma outra cirurgia, já não tem o útero. Tá. Só que daí a gente não precisa fazer esse uso da progesterona para esse tipo de mulher. Hum, entendi. E para as outras que têm o útero e que já estão na menopausa, aí pode ser com os dois hormônios. Isso. Agora, ele é na pele? É feita uma reposição pela pele? Pode ser, através da via transdérmica, que é pele, ou uso de creme ou de gel, via oral e também através de implantes. Hum, ah é, implantes também? Isso, implantes subcutâneos também. E ficaria onde? Pode colocar nas dobraduras, então, por exemplo, aqui no braço, numa dobradura do braço, por exemplo. Quando vocês indicam um tipo de reposição ou outro, enfim, não o tipo, a reposição vai ser a mesma, mas assim, em gel ou em implante, né, que você falou. Isso. E aí, por que que vocês têm essa diferença? De acordo com a sintomatologia, então é preferível usar o gel, de repente ela está só com alteração na pele, por exemplo, é mais ressecada, na área da vagina, então a gente pode usar, de repente, um gel ou um creme. Entendi. Agora, para aqueles sintomas mais acerbados ou mulheres que já estão com osteoporose, perda de cálcio muito acentuada, só o uso tópico não é suficiente, aí precisa algo que vá de uma ação mais profunda. Entendi. E aí, uma pergunta que é uma dúvida mesmo, acho que de todas as mulheres, a contraindicação ainda é o fato dessa mulher ter tido algum caso na família de câncer ou ela mesmo já ter tido algum câncer? Isso, para mulheres que têm câncer ou alguma lesão suspeita contraindicado, para câncer de mama, câncer de endométrio, que é aquele câncer de dentro da parede do útero, pacientes também têm alteração renal, então insuficiência renal, insuficiência hepática, tromboembolismo, história de trombose e diabetes descompensado e também histórico de hipertensão descompensada. Não podem fazer. Então, para essas mulheres é contraindicado. Nesse caso, o que vocês podem adotar que também seria bacana para elas melhorarem essa qualidade de vida? Então, para essas mulheres que a terapia hormonal não é indicada, a gente faz as mudanças de hábitos de vida, que eu expliquei que é atividade física, é orientar enquanto alimentação e pode usar os fitoestrogênios, os medicamentos fitoterápicos, que vão ter uma ação semelhante ao estrógeno, porém ele não é o estrógeno. Entendi, de maneira natural. Isso. Não tendo aí... Esse risco maior de complicações. Perfeito. Agora, a gente vai para um outro item importante que a doutora Erika classificou aqui, que é o seguinte. Aparecimento de doenças cardiovasculares e osteoporose. Qual a relação, então, desse item com a menopausa e com a reposição hormonal? A menopausa, ela favorece o aparecimento de osteoporose e de doença cardiovascular. Certo. Então, infarto, derrame, então a terapia hormonal, ela previne, ela diminui esse risco para a mulher. Por isso que os efeitos, o benefício é muito importante. Entendi. Infelizmente, há mais de 60 anos existe a terapia hormonal, só que muitos médicos e a própria mulher tem medo, porque não entende, acha que está muito associada ao câncer. Mas para algumas mulheres, o benefício supera muito os riscos, porque o benefício de você se proteger contra um infarto, por exemplo, ou um derrame, é infinito. Então, para algumas mulheres, a terapia hormonal realmente é indicada. E quando a gente para para pensar, né, doutora Erika, por exemplo, quem toma a pílula anticoncepcional, não deixa de ser uma alteração hormonal, enfim, um hormônio que você está incluindo aí no seu dia a dia e que também acaba tendo os mesmos riscos que uma reposição hormonal. É que, claro, a gente sabe que as indicações são completamente diferentes, mas não deixam de ser hormônios. Então, pensando por aí, talvez as mulheres consigam entender um pouco melhor, assim, e, né, tirar, de repente, essa ideia de, ai, reposição hormonal é ruim. Não, nem sempre. Exatamente, você falou certo. Durante anos e anos as mulheres usam hormônios e, às vezes, na hora da terapia hormonal que o médico indica, elas ficam com medo por causa disso. Então, o medo vem mais da falta de informação. Se ela é acompanhada com o médico, faz todos os exames de rotina direitinho e ele indicou para aquela mulher, é porque ele, sabidamente, fez a comparação sabendo que não vai fazer mal para ela. E, claro, que tem uma dosagem, né? Sim, com certeza. E o acompanhamento, porque é muito errado também a mulher ir ao médico, ah, estou me sentindo ótima agora com o remédio, melhorou minha vida inteira e desaparecer. Não pode. Então, a visita ao médico, do ginecologista, tem que ser mais frequente, porque através de exames de sangue e ultrassom, exames de imagem, avaliar a mama, com mais frequência do que aquela que não faz terapia hormonal. Ah, então, digamos que teria que aparecer para ver se está tudo certo, pelo menos de quatro em quatro meses, nesse caso, né? Mais ou menos. Não aumenta muito esse mês. Aí o médico, ele faz o intervalo mais ajustado de acordo com se a mulher apresenta alguma contraindicação ou se tem algum sintoma, então você adianta a consulta. Se está tudo bem, a cada seis meses é um intervalo bacana. Olha, isso é muito importante, gente, porque de fato tem mulheres que fazem isso, começam a tomar e está tudo ótimo. Aí continua com aquela manipulação, com a prescrição médica, continua fazendo e de repente não precisam mais. Exatamente. Já chegou num limite dessa reposição. Então, não dá para assumir. Agora, eu vou falar um último item aqui que eu achei muito bacana. Os dois últimos. A duração desse tratamento, né? O que vai, enfim, se a gente pode colocar como duração para cada mulher vai ter um tempo, porque cada organismo corresponde de uma maneira. E esses benefícios, além de melhorar esses sintomas da menopausa, você coloca aqui que a pele fica bacana, a unha. Isso é muito legal, né? O cabelo. Isso. O tempo é exatamente como você falou. É determinado de acordo com a sintomatologia. Para algumas mulheres, dois anos já é suficiente, outras são de dez anos de acompanhamento. Olha só. Então, isso varia mesmo. O médico vai acompanhando através de exames, conversando com a paciente para ver como ela está se sentindo. E a terapia hormonal, além desses benefícios, para diminuir risco de hipertensão, de doença cardíaca, de osteoporose, tem um benefício completo. Então, muda o cabelo da mulher, volta a ficar aquele cabelo viçoso. A pele volta a ficar aquela pele jovem. Diminui o colesterol. Melhora os sintomas de ânito urinário. Então, mulheres que têm frequência aumentada, perda de urina. Ah, é? Melhora tudo isso? Melhora tudo isso. O trofismo vaginal, ou seja, a vagina volta a ficar com uma elasticidade boa. Então, para de ter dor da relação sexual, sangramento pós-relação. Então, é uma mudança realmente por completo. E aí, tem a parte emocional, porque ela se sentindo bem com o corpo, ela fica bem com ela mesma, volta a ser feliz, volta a se relacionar bem com o marido. Então, realmente tem muitas indicações. E esse lance da melhora da relação é uma melhora de qualidade de vida. Com certeza. Né? No geral mesmo. Como a doutora Erika falou no início, ela trabalha exatamente com isso, com a saúde da mulher. Então, olha o quanto é importante procurar ajuda. Claro. Não pode ter vergonha do médico, né? Não, de maneira alguma. Eu falo, o médico tem que ser o melhor amigo da mulher. Tem que contar, falar da família, falar da parte sexual. É super importante. Muitos médicos não abordam, mas isso é fundamental que reflete o bem-estar da mulher. É verdade. E eu só posso te agradecer. Ai, é verdade. Que você está lindíssimo. Menino, vocês arrasaram nos closes na doutora Erika, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui, gravidíssima. É muito feliz. Vamos acompanhar essa barriga. Te esperamos muitas vezes durante esse ano. Se Deus quiser. Nasce quando? Qual a prisão? Janeiro. Vem aí, verãozão. Ai, que belíssima. Mais uma época boa. Uma época boa. Porque agora no inverno a gente sabe que é tudo mais delicado, principalmente com as crianças. Obrigada mais uma vez. Tudo de bom pra esse bebezinho Mantelli, que eu achei o máximo. Quem entra em contato com a doutora Erika, tirar mais dúvidas, procure sempre um médico. Gente, esse assunto é fantástico, que é pra você lembrar, tem que se cuidar. Só acessar o site www.ericamantelli, com dois L's e ir no final, .com.br. ericamantelli.com.br. O Insta, arroba ericamantelli e também Facebook, doutora ericamantelli. Doutora ericamantelli. E ela, todo mundo te adora, eu vejo que as meninas postam. Ela é uma simpatia mesmo, pessoalmente mais ainda. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo pra você e até a próxima. Beijo também, um beijo pro marido, futuro papai. Aê, um beijo doutor Domingos, adoro sempre o nosso bate-papo. Obrigada, porque olha, é tão bom quando a gente aprende, quando a gente faz o que a gente gosta, não é verdade? Obrigada.